riscos, mas dependendo do andamento do jogo, dependendo do início do jogo, ou dependendo do posicionamento de algumas equipes, nós vamos continuar fazendo um pouquinho de marcação maior em cima dos adversários. Boa noite Felipe, se tu me permite, eu quero te fazer duas perguntas, a primeira é sobre o time do Grêmio em si, a gente está vendo hoje o time do Grêmio conseguiu de uma certa forma se desvencilar da forte marcação do Corinthians, teve chute fora da área, mas não conseguiu criar realmente a situação de gol, de ficar a situação clara de gol frente a frente com o goleiro do adversário, esse hoje é o maior problema do time do Grêmio? E a segunda pergunta é, mesmo com o maior erro do árbitro que fosse, no momento que o Grêmio está e da liderança que o Michael é, não é muito preocupante a reação que ele teve perante esse erro? É preocupante porque vocês estão do lado de fora, não estão vivenciando o trabalho dia a dia como é feito com vontade, com aquela disciplina de vamos ganhar, de vamos fazer isso, vamos fazer bem feito, vamos nos cuidar, vamos... e aí entendemos nós que dependendo de alguns lances nós ficamos prejudicados e muito, e aí neste momento em que nós estamos também com essa pontuação que não nos deixa respirar tranquilamente, é claro que os ânimos ficam um pouco mais exaltados. O que mais tu me perguntaste? Sobre a finalização da jogada, porque o Grêmio tem marcado muito bem, nem conseguindo sair, mas não consegue finalizar com qualidade. E nós temos que acreditar também um pouco mais no nosso poderio, quer dizer, nós tivemos duas bolas para decidir o jogo no primeiro tempo, ou decidir para a jogada do gol, que uma foi uma cabeçada do Borja e outra foi uma cabeçada do Juan, se eu não me engano, mas parece-me que os jogadores ficaram na dúvida se aquela bola vinha em direção a eles mesmo, para aquele lance ser finalizado com a chance do gol ou não. Então nós ficamos na dúvida em algumas coisas, nós não podemos ter mais dúvidas, nós temos que acreditar, nós temos que buscar, nós temos que fazer o possível para termos a oportunidade e acreditarmos na oportunidade. Ainda nos falta esse acreditar mais um pouco e a gente vai passando, não pode deixar passar muito, muito, muito mais não. Então estamos fazendo, melhorando em alguns aspectos, mas ainda não é o ideal. Pois é, Felipão, boa noite. É mais ou menos sobre isso que eu queria falar também, sobre essa questão de confiança do Grêmio e da entrada do Campas no time, trazendo qualidade para o meio campo, mas ainda não conseguiu ser o jogador que a gente viu ainda nos vídeos e tudo mais. Seria o Campas talvez um jogador um pouco mais de ataque? Hoje a gente viu que ele marcou muito a saída de bola também, não ficou tão posicionado no meio campo, trabalhou com ele um pouco mais no aperto da marcação com o Corinthians, funcionou bem no primeiro tempo. Como é que tu vê essa entrada dele no time e como dá essa confiança para esses jogadores e também para esses jogadores que estão chegando agora? Bem, a gente vai e está desenvolvendo a sua confiança no dia a dia, nos treinos, embora o resultado não esteja aparecendo. A gente deve continuar trabalhando para que isso aconteça no decorrer do campeonato e esse pensamento positivo, essa positividade que a gente imagina que eles possam ter aconteça realmente. Essa confiança tem que ser um pouco mais acrescida entre nós todos para podermos realmente decidir os jogos e decidir situações que nós vamos estar envolvidos. Nós vamos continuar trabalhando em cima disso, vamos ver de que forma chegamos até eles um pouco mais com algum jeito a mais para deixá-los mais ou mais tranquilos ou mais confiantes para o próximo jogo. Mas o Campas entrou, teve um posicionamento em que nós no primeiro tempo praticamente dominamos a equipe do Corinthians e criamos uma ou outra oportunidade, mas tínhamos muito mais a posse de bola, tínhamos mais eficiência em tudo e o Campas não é o único que vai fazer a diferença, todos nós temos que fazer a diferença, principalmente os jogadores dentro de campo e ele foi bem até o momento em que é um jogador novo, é um jogador jovem, está chegando, até o momento que a gente colocou o Maicon que começou a ditar o jogo, mas infelizmente a gente sofreu aquele gol. Mas está bem, os jogadores que estão chegando vão nos ajudar, os jogadores que estão saindo de lesão vão nos ajudar e vamos continuar trabalhando e tendo um pouco mais de confiança, acreditando um pouco mais, nós sairemos desse problema. Vamos lá agora, ok? Até em cima dessa sequência de trabalho e também da confiança que você fala de passar para os atletas, o Grêmio tem esse período até o dia 11 de setembro e jogadores como o Campas, que chegou a pouco, o próprio Vila Sante, que faz pouco tempo, Borja, 5, 6 jogos, e jogadores que estão se recuperando de lesão, a importância desse período, para você poder preparar realmente a equipe de uma forma mais forte, com maiores convicções para esse início do segundo turno. Sim, nós vamos agora aproveitar para fazer o restante da recuperação que precisa ser feita em todos os atletas, que teremos tempo para isso e teremos tempo de trabalho para colocar a equipe em melhores condições para o jogo, para o próximo jogo que será, se não me engano, dia 11 contra o Ceará, dia 12 contra o Ceará. Então, trabalhar não adianta trabalhar, confiantes, sabemos que será muito difícil, mas que nós podemos, que teremos dificuldades extra-campo também, mas que temos que superá-las, vamos ir trabalhar em conjunto para superar todas as dificuldades que estão aparecendo até esse momento. E nós vamos fazer isso. Muito bem, Gurizada, seguinte, seguinte...